Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, sejam bem-vindos a mais uma apresentação sobre o caso da Irmã Lúcia. Como vocês podem ver, eu trago aqui duas esculturas da Irmã Lúcia II e da Irmã Lúcia I. A finalidade desse vídeo é mostrar com mais detalhes as diferenças fundamentais e essenciais na estrutura facial da Irmã Lúcia I e da Irmã Lúcia II. Eu, recentemente, fiz um relatório para o Sister Lucie Truth, que eu publiquei também no meu canal, e o objetivo desse vídeo é fazer uma espécie de ilustração daquele relatório, mostrando como as imagens tridimensionais, aquilo que eu pretendi descrever no relatório. Então, vamos analisar as imagens parte por parte. Primeiramente, eu gostaria de frisar o formato de rosto. O formato de rosto da Irmã Lúcia II, como vocês podem ver, é o chamado braque facial. Ele se caracteriza por ser mais quadrado. Essa característica da Irmã Lúcia II, a gente pode ver muito claramente pela mandíbula dela, cuja base, como vocês podem ver aqui na imagem, é bem mais larga do que da Lúcia I. A Irmã Lúcia I é o tipo dolico facial, ou seja, é um rosto mais comprido e mais fino. Quando a gente olha as fotografias da Irmã Lúcia I e da Irmã Lúcia II, é a primeira coisa que salta os olhos, é o formato do rosto diferente. Bom, segundo ponto. Vamos analisar a testa. A testa da Irmã Lúcia II é uma testa que tem o arco superciliar muito projetado para frente. Na Lúcia I, nós não vemos essa característica. O arco superciliar dela é mais feminino do que o da Lúcia II. E isso vai influenciar no enrugamento da testa. Vocês podem ver as fotografias da Irmã Lúcia II. O enrugamento da testa se dá a partir da parte de cima do arco superciliar. É a partir daqui que nós vamos ter uma sequência maior de enrugamento da testa. Da Lúcia I, nós vamos ver, devido a testa ser mais arredondada e mais lisa até o início do nariz, nós vamos ver o enrugamento da testa dela começando já a partir daqui. E como eu já mostrei em uma outra aula, com os desenhos que eu fiz, o enrugamento da testa da Lúcia I vai fazer, basicamente, este desenho. Esse enrugamento da testa também é muito importante, porque isso é uma coisa absolutamente pessoal, é como uma impressão digital. Então, isso aqui, numa investigação forense, é muito importante. E é por isso que o trabalho de um artista forense serve de evidência muito mais até do que mesmo aquilo que se toma por testemunho ocular. Antigamente, um testemunho ocular tinha muita importância no júri, num tribunal diante de um júri. Mas hoje a gente sabe que, devido a uma série de circunstâncias, as pessoas podem se enganar com o que vem, e podem também, por várias razões. E, a partir daqui, é que você vai ter o enrugamento seguindo a posição e o formato do osso. Na Lúcia II, nós não vamos ver essa característica, porque a parte mais alta da testa dela é justamente o arco superciliar. E isso explica para nós também a diferença de distância entre as sobrancelhas da Lúcia II e da Lúcia I. Na Lúcia I, as sobrancelhas, como o desenho da testa é mais arredondado, favorece um desenho também mais nítido e mais próximo das sobrancelhas do que na Lúcia II. Outro ponto. Vamos analisar o nariz. Recentemente, no vídeo da Cristine Niles, do Chorte Militante, ela disse que esse espaço entre o nariz e a boca, chamado filtro, era o mesmo espaço da Lúcia II e a Lúcia I, e o que fazia parecer menor seria a expressão facial. No entanto, por essas esculturas aqui, a gente pode ver muito claramente que são... São espaços realmente diferentes. Na Lúcia I, esse espaço é muito mais próximo do que na Lúcia II. A Lúcia II tem um filtro mais distante. E se vocês observarem, o nariz da Lúcia I é mais arrebitado. É o nariz mais arrebitado. E é por isso que as narinas aparecem mais e a aba do nariz são mais visíveis do que o meio do nariz. Na Lúcia II, nós vamos ver que nós temos aqui praticamente uma linha horizontal que iguala a parte de baixo da aba do nariz com a parte frontal do nariz. Esse nariz arrebitado da irmã Lúcia era uma característica dela e a gente pode ver no perfil como isso é bem evidente. Conforme a gente pode ver também no desenho aqui. Os olhos da Lúcia I são olhos maiores do que da Lúcia II. A Lúcia II sempre aparecia com esse óculos. Um óculos fundo de garrafa com lente de aumento e dava a impressão de que ela tinha olhos maiores. Mas a Lúcia II sem óculos, a gente vê muito claramente que os olhos dela não eram grandes. Com relação à boca, a gente sabe que com a idade a boca tende a diminuir. E a Lúcia I fez uma remoção dos seus dentes e retirou os dentes superiores e colocou uma prótese dentária. Certamente isso teria provocado alguma alteração. Porque, como vocês podem ver aqui, a Lúcia I tinha dificuldade de fechar a boca porque seus dentes eram muito projetados para frente, fazendo uma espécie de ponta. Isso provavelmente ocorria na Lúcia I porque esse arco da dentição superior à dela era apertado demais para o tamanho dos dentes. E isso também explica porque é que a mandíbula dela não é larga como a mandíbula da Lúcia II. Esse arco do dente era mais estreito, mais apertado. Mesmo que ela tivesse arrancado os dentes, como a gente sabe que ela arrancou e tivesse colocado a prótese dentária, não seria suficiente para provocar grande modificação na estrutura do arco dela e na estrutura mandibular dela. Outro detalhe interessante na Lúcia I é que a gente pode ver que o queixo dela se resume basicamente a essa protuberância arredondada e a gente pode ver que o limite dessa protuberância é menor que a boca. E ainda essa boca aqui é uma boca fazendo bico devido à projeção dos dentes para frente. Então a gente vê que essa proeminência do queixo dela ainda é menor do que o rasgo da boca. Na Lúcia II a gente vê um queixo quadrado que chega mesmo a ultrapassar o tamanho da boca. Quando a gente olha a Lúcia II claramente essa projeção da mandíbula para frente. Na Lúcia I a gente vê uma retração da mandíbula. Embora se considere que a Lúcia I possa ter adquirido mais peso quando entrou no Carmelo de Coimbra, não seria suficiente o aumento de peso para provocar essa mudança estrutural em toda a face dela. Ainda que ela tivesse ganhado peso e com a idade tivesse sofrido algum tipo de alteração facial em função da idade, essa alteração facial não seria suficiente para provocar as alterações na testa, no queixo, na boca de um modo geral, no nariz e nos olhos. Fiquem com Deus e até a próxima do Pai do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto